Bom dia, bem-vindos novamente, mais um dia, friozinho aqui em Niterói, menos do que os outros dias, mas ainda assim friozinho, espero que vocês estejam agasalhados aí onde vocês estão, eu acabei de ler uma notícia dizendo que uma nova onda de frio está por chegar, então quem mora em Itaperuna, prepare-se para enfrentar aí 38, 39 graus, vai esfriar em Itaperuna, vai ficar frio aí, 38 graus, 37, terrível, né, fujam para as colinas de Porciúncula, para sentir o friozinho da serra lá em Porciúncula. Vamos lá, hoje eu vou falar um pouco sobre sentimentos filosóficos. A princípio parece uma ideia um tanto estranha, porque quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa... Propaganda de consignado... Voltando então... A princípio parece um tanto estranho falar de sentimentos filosóficos, quando a gente trata a filosofia como algo eminentemente relacionado ao pensamento, né? A filosofia trabalha com ideias, e sentimentos não são ideias, sentimentos são emoções. Não necessariamente emoções, mas sentimentos e emoções, elas andam juntas. Então, assim, o papo é esse de sentimento filosófico, né? Não foge da filosofia. A gente não viu na aula passada que a filosofia é uma atividade de pensamento, que tem determinadas características reflexiva, crítica, sistemática, radical. E agora vem com um papo de sentimentos. Como é que é isso, né? Não é uma coisa que eu estou inventando. Que pena, né? Se não poderia ser algo famoso pela teoria dos sentimentos filosóficos. Mas os filósofos antigos, e aí eu me refiro aqui a Platão e Aristóteles, os dois, eles falam que a filosofia, ela nasce de um sentimento, que é o espanto. O Aristóteles, lá no livro Metafísica, Metafísica? Acho que é na Metafísica. Tem uma passagem muito famosa em que ele fala assim, em que os primeiros pensadores começaram a filosofar quando eles olharam para o céu e se espantaram com as estrelas. Espantaram, ficaram admirados. Eles foram tomados por um sentimento de assombro. Tipo, caraca, o que é isso? E foi a partir, então, desse sentimento de espanto, de admiração com as estrelas que eles passaram a filosofar sobre a origem do mundo, a origem da vida, o sentido da vida. Então, foi esse sentimento de espanto e de admiração. Então, a ideia é a gente entender um pouquinho como é que se relaciona sentimento e pensamento, emoção e pensamento. De que maneira que os sentimentos podem abrir caminhos para a gente filosofar e quais sentimentos, em específico, têm a ver com a filosofia. Então, esse vai ser o percurso que a gente vai tentar fazer hoje. Antes, vamos fazer aqui uma breve reflexão filosófica sobre o sentimento. Eu acho que é importante a gente compreender um pouquinho o lugar do sentimento na nossa vida. Quando a gente pega os filósofos antigos, a gente vai ver que há uma certa relação negativa com os sentimentos. Primeiro de tudo, o que seria um sentimento? De um modo bastante grosseiro, o sentimento é uma maneira que a gente tem de se relacionar com o mundo. É um dos resultados da nossa relação com o mundo. Sentimento tem a ver com sensação, a maneira como a gente sente o mundo. Então, como essa relação com o mundo, o que essa relação do mundo causa na gente. Então, tem a ver com a sensação. E tem a ver também com um afeto. De que maneira o mundo e as pessoas afetam a gente. E também tem a ver com reação. Então, a maneira que o mundo nos afeta, nos produz na gente uma reação. Por exemplo, você encontra o Joãozinho. E o fato do Joãozinho chegar num carro importado que você sabe que custa 300 mil reais. E aí, o Joãozinho, além de sair de um carro importado que custa 300 mil reais, ele saca do bolso dele o novo iPhone Plus S Super Mega Ultra High que custa lá 10 mil reais. E, além de tudo, ele tira da cabeça e coloca na mochila da Nike original que ele tem. Ele guarda nessa mochila o boné da John John, que é original. Aí você sente inveja. Caraca, eu cheguei aqui na escola, no ônibus da Santa Lúcia, que passa a cada cinco horas na minha casa. E o ônibus sujo, da poeira, da rua, esburacada de onde eu moro. É um ônibus que treme todo, porque, enfim, o asfalto ou a rua por onde ele passa é horrível. Eu chego aqui todo suado, porque o ônibus que eu venho não tem ar-condicionado. Enfim, eu chego daquele jeito na escola, enquanto o Joãozinho chega todo cheiroso, bonito, lindinho, num carro importado, todo cheiroso. Enquanto eu mando uma mensagem para os meus colegas dizendo cheguei na tela do meu telefone Samsung quebrada, toda trincada, porque essa é a nossa vida, viver com a tela do telefone quebrada. O Joãozinho saca o iPhone, o iPhone sem dele, enfim, né? Enquanto a gente usa um boné imitação para esconder a nossa cabeleira, porque, enfim, o cabeleireiro está caro, né? Também. O Joãozinho lhe guarda o boné da John John na mochila da Nike dele, enquanto eu carrego a minha mochila que eu uso desde a quinta série. Para não passar vergonha, eu tirei, né, os desenhos do Sonic e do Mario, né? Porque, afinal de contas, eu estou no ensino médio, né? Eu não posso mais andar com a mochila do Sonic, né? Dizer que eu sou nerd e geek não funciona. É bem isso, cara, um boné de 10 contos do camelô. E aí vem a inveja, cara, enfim, e aí você você a princípio não consegue estabelecer uma amizade com o Joãozinho porque você acha que pelo fato dele chegar num carro importado, boné de John John, você acha que, enfim, o cara é metido. Joãozinho, imagina se eu vou conversar com o Joãozinho. Olha só metidão, né? Chega de carro, imagina, otário, né? O que é que esse metido tá fazendo estudar, tá fazendo aqui no IFE, escola pública, tá tirando a vaga de um pobre, né? Por que ele não vai estudar no colégio tal? Ele é rico, vai pra lá, por que ele quer fazer aqui esse metido? Quer aparecer? Né? E aí você não consegue ter uma relação com o Joãozinho por causa da inveja que você tem dele. e no fim das contas o professor manda fazer lá o grupo, um grupo de trabalho, o professor que escolhe, maldito, o professor que não deixa a gente escolher nossos colegas do grupo, ele que fez o grupo, maldito, e eu caí no grupo do Joãozinho. E aí você descobre que o Joãozinho é um cara super maneiro, um cara mó, gente boa, que ele não ostenta a riqueza dele, tipo, ele não tem culpa de ser rico, fazer o que? Que culpa o João Marcos tem, né? Desculpa, João Marcos, eu não queria expor você assim, mas, enfim, né? Então, que culpa que o João Marcos tem, né, de ter um iPhone? Pô, o pai dele que deu pra ele, vai ficar pedindo que é pobre agora? Não, né? Tipo, quando ele tira o iPhone do bolso, ele não tá querendo se exibir, ele simplesmente é o telefone que ele tem, ué, fazer o que? Se o João Marcos tem um iPhone ultra-rag maravilhoso, fazer o que? Ele vai deixar de atender o telefone agora? Porque não vai usar um iPhone, né? Além de rico, é o Joãozinho gente boa, pensa, cara, pessoa perfeita, né? É perfeito, um ser humano que, enfim, é o exemplo da humanidade, né? Mas é isso, então, enfim, apesar das brincadeiras, né? Mas o sentimento, a gente, o sentimento é isso, ele é uma maneira como o mundo nos afeta e é uma maneira como a gente responde a essas afecções que o mundo causa na gente, né? Que a princípio a gente não controla porque o sentimento vem, ele surge e, enfim, surgiu, você não decidiu ter inveja do Joãozinho ou não, aconteceu, mas você é responsável pela manutenção ou não desse sentimento, né? Então, a gente não controla o surgimento, mas a gente pode trabalhar a continuidade dele ou não. E aí, por essa irracionalidade, essa não razão que o sentimento carrega, muitas pessoas acabam colocando o sentimento e a razão como sendo oposição. Até tem uma música, agora não sei, acho que é NX0, razão e emoção, não tem assim? Não sei se vocês conhecem, Vocês só ouvem funk hoje em dia? Ouve funk pagode? mais ou menos assim, entre a razão e a emoção, a saída é fazer valer a pena. NX0? NX0, minha fonte aqui, consulta os universitários, confirma, NX0. O nome da música é a razão e a emoção. E é uma banda de rock do início do século. Início do século 2000, 2010. Vocês tinham nascido em 2010? Acho que não, né? Mentira. Nasceram sim. Mas, então assim, o refrão da música é Entre a razão e a emoção, a saída é fazer valer a pena. Então, tipo assim, razão de um lado e a emoção do outro. Qual decidir? Então, as pessoas, no geral, têm uma enxergam uma oposição, né? Entre razão e emoção. E aí, por um lado, há umas... Não, você precisa ser racional. Tipo assim, você está numa crise no seu namoro. Ou uma crise com o seu crush. e aí, você fala assim, caramba, eu sei que meu crush não me valoriza, ele não me dá moral, ou então, ele me magoa muito, mas eu não consigo deixar de gostar dele. Aí, aquela pessoa sábia que conversa com você, mas você tem que ser racional neste momento. Você precisa ser racional. Precisa analisar racionalmente isso, esse relacionamento. Como se, pensando racionalmente, o sentimento fosse mudar como uma chave. Assim, ah, não, realmente, a minha razão, o sentimento fala assim, não, razão, realmente, agora eu compreendo tudo. Não é assim. não é assim que funciona. Ao mesmo tempo em que, às vezes, se você é muito racional, e aí você, e as pessoas ligam muito a questão de você ser racional a ser pessimista, né, então, uma pessoa muito racional, ela é pessimista, porque ela, ela analisa tudo, e as análises sempre apontam que vai dar ruim. Aí, aquele teu amigo sábio fala assim, fulano, é você precisa se entregar mais às suas emoções, aos seus sentimentos, você não pode ser tão racional assim, né, você não pode ser tão frio e calculista. Razão, frio e calculista. Razão não tem nada de calor, não tem alegria na razão, na razão, ela é fria e calculista, igual a matemática, né, alguém encontra a paixão na matemática, Deus me livre, né, matemática só traz raiva, né, brincadeira, matemática, amamos você também, né, com muito esforço, mas amamos você também. então você não pode ser tão racional, você tem que se entregar mais aos sentimentos, é tão bom, né, é tão bom ser, ser, amar, né, sente, ah, se você sentir raiva, sente mesmo, não tem, a cara diz aqui, o Guilherme fala que odeia a matemática, né, a cara diz, nós não amamos, só não é bem-vinda entre a gente, não é que a gente odeia, mas se não existisse, né, tudo bem, tipo assim, não é que eu tenha preconceito, não tenho preconceito, mas eu não concordo que passe na novela, é mais ou menos assim, né, nada contra, mas eu acho que é errado ter na novela, não pode, né, olha aí, vocês me fazem pensar em outras coisas, né, volta aqui, então, é isso, bom, primeiro que o cálculo não é tão simples assim, né, tem razão no sentimento e tem sentimento na razão, tem, né, mas isso é um assunto complexo, que a gente vê no nosso mestrado, no nosso doutorado, né, quando vocês chegarem lá, a gente discute mais profundamente isso, mas o fato é que existe uma certa ideia de que existe essa separação entre, uma separação clara entre razão e sentimento, e a razão e o sentimento, elas brigam, elas não concordam, e isso é uma coisa meio que nutrida também na filosofia, porque quando você lê Platão, Aristóteles, né, eles vão fazer uma separação entre uma vida movida pela razão e uma vida movida pelos sentimentos, que eles vão chamar de paixão, para vocês terem ideia, a palavra paixão, ela vem do grego patos, e p-a-t-h-o-s, patos, e a palavra patos, ela significa sofrimento, doença, então, para a filosofia antiga, e aí, para a história da filosofia como um todo, paixão é algo negativo, sentimentos, não é que o sentimento seja negativo, mas ser guiado, ser movido pelos sentimentos é algo negativo, não, quem é motivado pelos sentimentos, quem é conduzido pelos sentimentos não é livre, é escravo das paixões, é escravo dos sentimentos, então, vejam, paixão é sofrimento, e esse é o sentido da expressão paixão de Cristo, não tem lá na Páscoa a chamada sexta-feira da paixão? O que é a sexta-feira da paixão? É a sexta-feira do sofrimento de Cristo, porque, afinal de contas, a paixão de Cristo é aquela parte da história de Jesus onde ele está indo para a crucificação, a paixão de Cristo começa quando ele é preso e vai até a morte dele na cruz, então, é aquele caminho em que ele vai carregando a cruz, é açoitado, preso na cruz e morre, paixão de Cristo, no período que ele é preso até a sua morte, o Jesus não está lá apaixonado, não está amando, ele está sofrendo, por quê? Mas se está sofrendo, por que a palavra paixão? Porque é isso, porque no grego a palavra paixão é sofrimento, então, se fosse traduzir certinho a palavra paixão de Cristo, eu acho que até tem umas traduções da Bíblia mais recentes que colocam o sofrimento de Cristo, porque paixão é isso, é sofrer, não é à toa que as músicas de sertanejo universitário de hoje em dia, que falam de paixão, que falam de amor, são músicas chamadas de sofrência, olha, a sofrência, o que é a música de sofrência, senão uma música que fala de todas as dores causadas pela paixão, sejam dores porque é uma paixão não correspondida, sejam dores porque é uma relação que há traição, né, sofrência, a paixão que é sofrimento, e aí, então, tem essa separação, né, e por muitos séculos e aí mais forte ainda no de 1600 até 1950 mais ou menos, a gente teve na nossa sociedade no ocidente uma ênfase muito forte na razão, então, é preciso é preciso que que a gente pense de maneira mais racional do que seja motivado pelos sentimentos, tanto é assim que vocês vão ver em história um movimento chamado de iluminismo, e o que que o iluminismo defende? Defende que a gente vai ser feliz, a gente é feliz, na medida em que nós nos tornemos cada vez mais racionais, emocionais, e aí vem o papel da ciência, que é um olhar racional sobre o mundo, então a ciência ela ajuda a gente a entender o mundo, e a razão ajuda a gente a se livrar das crendices, e de ser guiado pelos sentimentos, então a gente vai se livrar de tudo isso que atrapalha a gente a crendice e os sentimentos, e alcançaremos então a nossa liberdade a partir da razão, e seremos felizes para sempre. Essa é a ideia da modernidade, que vigorou até o início de 1900, digamos assim. E aí a gente vai estar chamada pós-modernidade, que é o momento que a gente vive hoje, segundo alguns pensadores, que a ênfase é no sentimento. Olha que beleza. Então, hoje em dia, a gente a gente é estimulado sentimentalmente o tempo todo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nessa análise que eu vou fazer. Mas tudo hoje em dia gira em torno dos sentimentos, e a gente meio que desvaloriza a razão, justamente por ter essa ideia de que a razão é fria e a gente precisa viver a vida de maneira intensa, intensamente. Tanto é que quando a gente olha as redes sociais, Instagram, TikTok, todo mundo é tão feliz, todo mundo é tão realizado, porque eu sou feliz porque eu sou muito bonito, muito gato, ou então eu sou feliz porque eu sou um feio bem resolvido. Então, nas minhas fotos, eu sou uma pessoa feia pra caramba, mas as minhas fotos, apesar de feio, vejam, eu sou muito bem resolvido. muito bem resolvido, entre aspas, é eu sou sentimentalmente bem resolvido, eu não sofro por conta da minha feiura. se é alguém que sofre pela minha feiura são vocês, vocês que sofram com a minha feiura, eu sou muito bem resolvido. O problema é de vocês que me acham feio. Então, nas redes sociais todo mundo curte o momento da vida doidado, né? É bem isso aí, Guilherme, é prazer, feio resolvido, sou um feio bem resolvido. Bem resolvido por quê? Porque não é afetado pelos sentimentos negativos. Então, por exemplo, um feio, ele sofreria porque ele não se adequa aos padrões, eu não acredito em padrões sociais, um padrão genérico, mas o padrão social do grupo, né? Então, ele não se veste da maneira adequada ou o biotipo dele, né? Não é igual o biotipo europeu, coisa e tal, né? A mulher, ela é acima do peso para os padrões ou ela é uma negra, mas não é uma negra a lá madrinha da bateria, né? A mulher, ela é branca, mas não é branca como Gisele Bündchen, né? O homem, ele é branco, mas ele não é como o Rodrigo Hilbert, né? O Rodrigo Hilbert não vale, né? Ele é um semideus, não vale. Ou então, o homem é negro, mas ele não é negro igual o Lewis Hamilton, né? Enfim, e aí, a gente tem um sentimento de sofrer, a gente sofre com isso, né? Um sentimento de inadequação, então, você começa a não publicar muito fotos no Instagram, no Facebook, porque, cara, tua vida não é tão glamurosa como a das pessoas. E aí, a gente fica doente. Então, a gente é tão, a gente é tão cobrado em ser sentimentalmente bem resolvido, que a gente começa a se sentir oprimido, porque nós não somos sentimentalmente bem resolvidos. Então, por exemplo, tem lá o Rafael. Caraca, o Rafael, ele é solteiro, então, ele mostra que ele é muito bem resolvido como solteiro, porque ele vive na night, está sempre com pessoas diferentes. E eu aqui, caramba, eu queria tanto uma namorada, né? Então, você fica triste, porque, enfim, caramba, você não consegue ser feliz solteiro. Você quer uma namorada, né? Só que parece que é tão brega ter namorado, né? Porque, pô, vai ter namorado com 15, 16 anos? Ah, vai curtir a vida. Vai pegar todos, vai se prender alguém, por quê? Né? E aí, você, enfim, começa a sofrer por isso, né? Você não tem sucesso. né? E aí, a gente fica doente, fica ansioso, porque a gente quer ser feliz como os outros e não consegue. E isso adoece a gente. A gente fica deprimido, fica ansioso, porque a gente olha para a nossa vida e a gente não se acha bonito o suficiente, a gente não se acha a gente não se acha realizado o suficiente, porque eu não consigo ter dinheiro para sair todo final de semana ou eu não consigo fazer igual as pessoas que todo final de semana tem uma trilha diferente para ir, tem uma cachoeira diferente para ir, tem uma praia diferente para ir, né? ou então as pessoas que publicam suas fotos estudando, são tão felizes estudando, a mesa delas é tão organizada e eu tenho que estudar na mesa da cozinha com a minha mãe fazendo comida atrás de mim e minha mãe toda hora falando fulano, vai fazer isso, faz aquilo e eu penso, meu Deus, meus colegas, eles têm toda condição para estudar e eu não consigo nem ter um cantinho para mim, porque o meu quarto está tão pequeno que eu não cabe uma mesa, eu tenho que usar na mesa da cozinha, mas na mesa da cozinha minha mãe está toda hora fazendo alguma coisa na cozinha, aí você se sente mal, sente, sentimento, né? E aí tudo isso vai virando uma bola de neve e a sociedade que valoriza tanto o sentimento positivo acaba nos oprimindo porque parece que enquanto todo mundo é feliz a gente é ferrado na vida, né? E vejam que o sentimento é tão importante hoje em dia para a nossa sociedade que existe um, você já deve ter ouvido esse palavrão alguma vez, né? Chamado Base Nacional Comum Curricular que é o documento que orienta é o que as escolas devem ensinar, o que nós professores devemos ensinar. E na Base Nacional Comum Curricular que foi aprovada em 2018, diz que nós professores temos que trabalhar com vocês, alunos, as emoções, a inteligência emocional. Então, a questão dos sentimentos é tão central na sociedade hoje em dia que é matéria escolar, conteúdo escolar. Não é matéria porque não vai ter uma disciplina chamada sentimentos. Quer dizer, tem uma matéria parecida que se chama projeto de vida. É isso. No projeto de vida a gente tem que trabalhar com vocês inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É você não deixar com que as tuas emoções, os teus sentimentos atrapalhem o teu sucesso. Leia-se sucesso, você conseguir ser uma pessoa socialmente produtiva. Uma visão bem capitalista do negócio. porque uma pessoa triste, uma pessoa desmotivada, que contribuição ela dá para a sociedade? Na verdade, atrapalha, né? Ai, ela vem a pessoa chata, negativa, ai. Uma pessoa desmotivada com o seu trabalho, uma pessoa descontente com o seu trabalho, que rendimento ela vai dar? para a empresa. Por isso que as empresas hoje em dia, elas são legalzonas, né? Tem mesa de ping-pong, tem coffee break, tem o momento do descanso, o momento da yoga na empresa. Gente, vamos dar uma pausa no trabalho agora, porque é a hora da yoga. Vamos relaxar, vamos ser felizes. Na empresa tem lá um videogame, né? Não é videogame, fliperama. Porque o funcionário na hora do almoço, ele vai lá e joga um fliperama, aí ele volta contente, que pá, batiu o recorde. A Mariazinha tinha feito mil pontos no Pac-Man, eu fui lá e fiz mil e três pontos, aí todo mundo fica feliz. as pessoas estão felizes e as pessoas felizes são mais produtivas. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Tanto que assim, que os cinco pilares da inteligência emocional, falam? Cadê? Eu até tinha olhado aqui. Aqui. Primeiro pilar, conhecer as suas próprias emoções, controlar as emoções, ter empatia e ter sociabilidade. Então a ideia é você precisa controlar as suas emoções para que as suas emoções não atrapalhem a tua vida social e você seja uma pessoa produtiva. O nome disso é inteligência emocional, que eles chamam. Claro que a gente tem que conhecer as nossas emoções, obviamente que nós temos. É claro que nós temos que controlar as nossas emoções, porque se eu estou com raiva, a minha raiva ela pode desencadear uma série de situações que não precisavam acontecer. Então, sei lá, eu acordo de manhã, brigo com o Joaquim, o Joaquim me irrita, e aí eu vou trabalhar irritado, e aí você, aí a a Carla chega atrasada na aula e eu falo Carla, não, não vai entrar na minha aula porque, pô, chegar três minutos atrasada, tá de sacanagem com a minha cara, tá atrapalhando aqui a chamada que eu tô fazendo, Carla, pô, vai pra direção, vai pra direção, Carla, não me volta aqui, só pode voltar aqui agora com a autorização dos pais. E aí a direção me chama pra dizer Rafael, poxa Carla, tão gente boa, e eu falo com a diretora, ah, diretora, vocês protegem demais dos alunos, eu não aguento mais, né, e aí a bola de neve, a bola de neve vai crescendo, por quê? Porque eu me deixei me levar por uma raiva com o Joaquim, que é uma criança de sete anos, percebe? Então, tem que conhecer as emoções, obviamente que nós temos que conhecer, obviamente que nós temos que controlar as emoções, mas entre controlar as emoções e usar as emoções e usar as emoções do outro pra uma simples ideia de sucesso na vida profissional, ou que você ser uma pessoa mal resolvida emocionalmente é um problema, ser um problema, né, tanto que hoje eu falo muito em saúde mental, né, meio que glamourizando assim, essa ideia de saúde mental, né, uma coisa importante pra ser discutida também, mas, é isso, a gente vive numa sociedade que a emoção, o sentimento, ele é muito importante, o sentimento é importante demais, porque o sentimento pode atrapalhar a nossa vida, então a gente sai de um extremo de que o sentimento não é importante pra um extremo de que o sentimento é extremamente importante, tá, e como é que a gente vive com isso, né, o que fazer com isso, como viver com isso, tá, então a filosofia ela trabalha com sentimentos também, a aula tá acabando, eu nem entrei no assunto, né, fiquei aqui, faz sentido isso que eu falei pra vocês? faz algum sentido? Vocês percebem isso na vida de vocês? Essa opressão pra você ser bem resolvido sentimentalmente? vocês aí, essa nova geração, eu sou cringe já, né, não sei, né, eu como cringe, eu sinto isso, mas vocês como essa geração do momento, vocês percebem essa opressão pela pela vida sentimental resolvida com sucesso? Só a Carla percebe? Ih, cara, então só a gente viaja desse jeito, hein, só nós dois estamos nessa vibe, a gente é muito rebelde, Carla. Ah, o Guilherme também, Guilherme também, que bom, são os três, então, né, de 25, 3? Ah, dá 2%, né, bom, então, na filosofia, como eu falei, né, o primeiro sentimento é esse sentimento de espanto, de admiração, e pra terminar a aula, eu vou deixar um exemplo aqui do que que eu quero dizer com o sentimento levando a gente a filosofar, e aí vou pegar o exemplo do espanto, a nossa vida, ela sempre acontece nos mesmos lugares, boa parte da nossa vida morando nas mesmas casas, né, a gente fica 3 anos na mesma casa, estudando na mesma escola, então, geralmente, a gente passa pelas mesmas ruas, e aí, não sei se já aconteceu com vocês, mas, a gente passa pelos mesmos lugares sempre, mas um dia, você percebe uma casa, ou um prédio, ou uma árvore, que você nunca tinha percebido, aí você olha, caraca, essa casa está aqui, desde quando essa casa está aqui, nossa, essa árvore, eu nunca vi essa árvore na vida, aí você chega em casa e fala assim, mãe, nossa mãe, eu não tinha reparado aquela árvore, tinha uma árvore ali naquele terreno, a mãe fala assim, você está louco, moleque, está louco, aquela árvore, nossa, desde que eu era criança, aquela árvore já existia, eu já subi naquela árvore, tinha balanço naquela árvore, como é que você nunca viu uma árvore daquele tamanho? Você fala, nossa mãe, eu nunca vi, não, nunca vi, e aí, toda vez que você passa pela árvore, ou pela casa, ou por aquilo que você nunca tinha reparado, você sempre olha, agora parece que está sempre no teu caminho aquilo que você nunca tinha observado antes, então você vai passar pelaquela rua que tem a árvore, você olha para a árvore, tipo assim, para confirmar que ela realmente está ali, ou então você olha para a casa e pensa, nossa, como é que eu nunca vi essa casa antes? Então, Guilherme, não é uma questão de oftalmologista, não é um problema de vista, é um problema de percepção, nem que é um problema de percepção, porque de todas as coisas que existem ao nosso redor, a gente percebe pouca coisa, pouca coisa, se você sentar e começar a olhar devagarzinho o que tem ao teu redor, você vai ver que você não percebe quase nada, quase nada, seja grande ou pequeno, porque isso tem relação com a aula passada, a gente pensa tanto, a gente é tão mergulhado nos diversos pensamentos da nossa cabeça, tem tantas vozes dentro da nossa cabeça, que a gente não consegue concentrar a atenção no nosso olhar, porque a gente está sempre dentro da cabeça, e a nossa percepção, ela acontece de acordo com o que a gente pensa, quer ver um exemplo? Também de, e aí eu acabo mesmo, acabo para valer, quando você se apaixona, você conhece lá a Joaquina, desde sempre, você estudou com a Joaquina na quinta, oitava série, a Joaquina é tua vizinha, vocês brincavam com a Joaquina, o teu melhor amigo era o irmão da Joaquina, e a Joaquina estava ali na tua vida, mas um dia, um dia, a Joaquina, um dia você vai na casa da Joaquina para falar com o irmão dela, você toca a campainha, não, você bate a porta, pá 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 no portão, a Joaquina surge na janela, o vento bate no cabelo dela, assim, a Joaquina abre um sorriso, oi Rafael, você está procurando fulano, aí a câmera fica lenta, tudo brilha ao redor da Joaquina, você pensa, caraca, Joaquina, Joaquina, aí você até esquece que foi procurar o irmão dela, porque só existe a Joaquina, e você percebe como é lindo o olhar dela, e aquele sorriso tão doce, e essa voz que parece um canto de pássaros que me leva a voar pelas nuvens, e aí você só pensa na Joaquina a partir daquele dia, aí você começa a reparar o que a Joaquina gosta, o que ela não gosta, como é que a Joaquina se veste, e aí você, toda vez que vai passar pela frente da casa da Joaquina, você fica olhando, na expectativa de que a Joaquina apareça, para você dar aquela olhadinha, e você percebe que você começa a ficar nervoso na presença da Joaquina, é, você está apaixonado, né, é aí que os soldados se perdem, exatamente, é nesse momento que os soldados se perdem, Gustavo, aí que errou, isso é percepção, né, você prestou atenção, e aí como a tua cabeça só pensa na Joaquina, você só vê a Joaquina, você está junto com os amigos, mas você só consegue prestar atenção na Joaquina, no que a Joaquina fala, você só ouve a Joaquina, você só vê a Joaquina, o teu corpo só fica virado em direção à Joaquina, né, você está na roda de amigos, né, está todo mundo sentado em roda, aí você está na roda, mas se você prestar atenção no teu pé, o teu pé está em direção à Joaquina, por quê? Porque você está querendo, né, olhar para ela, né, se você tem o hábito de cruzar a perna, em vez de cruzar a perna para o lado direito, você cruza a perna para o lado esquerdo, para o lado da Joaquina, aí você, né, quando você vê teu corpo está mais assim para o ladinho, assim, né, mais perto da Joaquina, você nem percebe essas coisas, né, fazer assim, né, quando alguém fala, você olha sério, mas quando a Joaquina fala, o teu rosto muda, aí todo mundo percebe que você está apaixonado, é a nossa cabeça, a nossa cabeça que orienta o que a gente vê e o que a gente não vê, o que a gente percebe, porque a gente vê muita coisa, mas perceber, a gente percebe pouca coisa, um pouco de corpo fala, ah, é muito, li o corpo falo, li, li para eu poder, né, saber o que está acontecendo comigo, é um livro muito, muito importante esse, o corpo fala. Então, o sentimento mexe com a nossa cabeça, a nossa cabeça mexe com o nosso sentimento, que não tem essa relação. Então, o que os filósofos dizem, diziam no passado, então Aristóteles, um dia, as pessoas olharam para o céu, perceberam as estrelas, tipo, as estrelas sempre estiveram lá, mas nunca se pensou nas estrelas, olhou para o céu, percebeu as estrelas e pensou, caraca, caraca, o que é isso? O que é isso? E a partir dessa percepção, dessa admiração, pá, começou a filosofar, começou a pensar, começou a prestar atenção, a buscar as respostas sobre isso. Então, o espanto, a admiração, é o primeiro sentimento relacionado à filosofia, que nos leva a pensar. Semana que vem, eu falo de outros, da angústia, da dúvida, que são outros sentimentos também, que acompanham a filosofia. Tá bom? Eu recomendo a vocês assistirem o vídeo da turma anterior, de eletro, porque eu também fiz algumas reflexões sobre sentimento, que são diferentes das reflexões que eu vi com vocês. Então, se vocês se interessaram pelo tema, eu recomendo vocês assistirem, que tem outras reflexões diferentes, um pouco diferentes, do que as que eu fiz com vocês. tá bom? E é isso. No mais, fiquem bem, continuem agasalhados, porque está vindo uma frente fria aí, de novo, chegando. Se agasalhem, se alguém tiver alguma questão sentimental, pode mandar um recadinho para mim, consultório do Rafael, que a gente vai ver no que consegue fazer. Tá bom? No mais, se cuidem, protejam-se. Presença, é só de dar um ok. Dá um ok aí no chat, que já resolve a presença. Mas é isso, gente. Se cuidem, e nos vemos semana que vem, neste mesmo link. Travou? Travou na hora do tchau. Travou na hora do tchau. Agora foi. Tchau, tchau. Acho que as reflexões eu travo mais interessantes. É, que é o que eu falei, né? No segundo momento, fica muito condensado o pensamento. Na preocupação de tentar recuperar algumas ideias da outra aula, ficou meio sem cadência algumas reflexões.